Falei, vou ganhar, eu sou bonita pra caramba, eu sou a melhor, porque eu sempre me coloco que eu vou ganhar, porque eu não vou entrar numa coisa pra perder, eu vou entrar pra ganhar. Ok, tudo bem, entrar pra ganhar é uma coisa, agora perder e achar ruim é outra. Ainda bem que eu fiz o barraco, viu? Foi por causa do barraco que você fez? Foi por causa do barraco. Mas como que você chegou nesse concurso? Foi um anúncio que tinha no jornal, eu já tinha visto esse concurso, que ele é bem antigo, inclusive o concurso de 2003 foi no Ratinho. E aí eu era criança, via na televisão esse concurso. Era a maior febre, é a maior febre lá no Rio de Janeiro. Ainda é? Não, porque ele parou depois do meu, inclusive de repente tô até voltando, tô até voltando com esse concurso. Você acabou com o concurso? Por que que você não faz agora, organiza você? Sim, eu ia fazer esse concurso, inclusive eu pedi até porque o nome desse concurso é do BAP, né, que somos amigos, o dono do concurso é meu amigo hoje, viu gente? E ele liberou pra me fazer. Ah, eu faria, hein? Não é? Já pensou lá no Parque do Domingo Legal? Já pensou? Esse concurso bomba, é uma febre, Rio São Paulo, Celso. As Garotas da Laje. Quem cobriu o concurso foi o Caco Barcelos. O Caco Barcelos? Foi o Caco que cobriu o concurso. Que coisa, então é bem famoso. Ele é muito famoso. E acabou porque você fez um barraco. Não. Qual que é o bordão que você falou? Eu sou bonita, como que é? Eu sou toda natural, sou bonita pra caramba, tenho peito duro e um carro zero. Que o prêmio é um carro. Foi daí que surgiu o bordão, é isso? Foi daí que surgiu o bordão. Eu sou bonita pra caramba. Sou bonita pra caramba. Eu sou toda natural, sou bonita pra caramba. Você nasceu no Rio. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. O sotaque é bem legal, gostoso, né? Muito forte, né? É, muito... Por que o carioca fala tão bem assim, hein? Eu não sei. Todo carioca fala bem, é impressionante. Não, não. Mas eu tenho o meu cariocheis. O que é cariocheis? O meu é diferente. Como que é cariocheis? Eu puxo pro final, eu não tinha reparado que eu falava assim. O povo que começou a perceber. Como que é? Ai, Léo. Ó, uã. Elas pintam. Você quase dá um vibrato no final. Léo, uã. Bem longo, você fala assim. Isso, ó. Celso. Meu deboche é natural. Você às vezes quebra o pau com o Léo Dias lá, né? Quebra, e é de verdade. E é de verdade. É. É tão de verdade que ele chega a me bloquear de tudo. Não. Ele chegou a me bloquear da última vez, da última briga. Ele bloqueou? Me bloqueou do Instagram, do WhatsApp e não me atendia. Você não tem medo dele revelar coisas da sua vida? Eu não, porque minha vida é um livro aberto. Eu sou cara de pau, porque eu vou lá e falo mesmo. Porque senão você vai falar dele também, né? É verdade, eu falo dele também. Mas dele até que eu não sei, não. Dele não, mas... A única coisa que eu sei do Léo Dias é que parece que ele não gosta daquela imitação que tem no Domingo Legal. É, ele não gosta. Do Léo Picardias. Ele não gosta mesmo? Não gosta. Porque eu perguntei pra ele. Eu falei, ô Léo, você quer que tira do ar? Perguntei pra ele. Você tá incomodado? A gente tira do ar, não tem problema. Porque eu não quero deixar ninguém incomodado. Mas a imitação, a pessoa tem que entender que a imitação ajuda a aumentar a popularidade. É, mas aquela imitação dele, que antigamente ele imitava numa época que dava os gatilhos dele do problema dele do passado. Ah, mas parece que agora ele mudou. O imitador mudou um pouco agora. Ai, que bom. Então ele não gostava por causa disso, então. Isso. Ah, entendi. E literalmente ele não gostava. Não sabia. Porque eu achava graça. Eu repostava o cara e tudo. Encontrei com ele lá e fazia vídeo. Ó, Léo. Agora, cariúcha apelido. Cariúcha é... É porque já me chamam isso a vida toda, né? Mas por que cariúcha? Mistura de carioca com gaúcha. Ah, é? Cariúcha. Carioca com gaúcha. E ficou legal, né? Ficou ótimo. Você nasceu no sul? Minha mãe nasceu no sul, em Porto Alegre. Porto Alegre. É. Sarandir. Sarandir. Paraná também tem Sarandir, do lado de Maringá. É. Também tem. Agora, então, você nasceu no Rio de Janeiro. Eu nasci no Rio de Janeiro. Sou carioca da gema. Cariúcha. A sua mãe toma chimarrão ou não? Não. Agora não mais. Tomava? Tomava. Muito. Que coisa, hein? Cariúcha. Ficou bom, né? E o seu nome qual é? Ficou. Alessandra. Bonito o nome também. Bonito também, né? Bonito. Mas você prefere? Ah, eu prefiro cariúcha. Quando me chama de Alessandra, eu não... Eu não atendo, porque até minha mãe me chama de... Minha mãe é o cariúcha. O cariúcha. Tudo é cariúcha. Todo mundo me chama de cariúcha, até minha mãe. Agora, quando ela tá brava, olha só, Alessandra. Eu, ih, Alessandra, quero falar com você. Eu falei, ih, boa coisa não é. Ah, eu tinha uma namorada que, quando ela ficava brava, ela me chamava de Celso Yunis, que é o meu nome do meio. Celso Yunis, eu falava, ai, meu Deus. Lá vem bomba. Lá vem bomba. Você também compõe, não compõe? Componho também. Você já fez alguma composição pra alguma pessoa famosa, ou música famosa? Não, só pra mim. Só pra você? Só pra mim. Como que você faz uma composição? É num momento de alegria, de tristeza, de tá no banho? Eu fiz uma sofrência que eu vou lançar, que era num momento de tristeza, né? Quando briga com boy, né? Vocês machos deixam a gente doida. Ai, Celso. Ai, meu Deus. Esse macho é carioca ou é paulista? Não, esse é um deles, que eu tô solteira. Ah, você é solteira. E isso aí, o que que acontece? Quando um me faz sofrer, eu já substituo e boto o outro. Aí, esse me fez sofrer, eu simplifico as coisas. Eu não sofro mais, porque eu não tenho mais idade pra ficar sofrendo por macho, não. Tenho não, chega. Isso aí foi quando eu era adolescente. Pois é, esse negócio, as pessoas sofrem por alguém, né? Ai, não. Que conselho que você dá, porque a mulher que tá sofrendo por um homem, tem tanto homem no mundo, que conselho que você dá? Amor próprio. Amor próprio. Eu me olho desde o momento que eu falei, eu me amo, ninguém vai me fazer mais sofrer e chorar. Chega. Acabou. Eu me olho no espelho e eu falo, eu sou a boa. Eu sou a boa. Abaixo de mim, não tem ninguém. Só acima que é Deus. Tchau. Certo. Tchau. Tchau. Tchau.